Há uns dois ou três editoriais atrás, eu falei sobre a questão da discussão da Janja assumir o lugar do Lula e ter ido para o Rio Grande do Sul. E eu alertei do perigo que é isso. E agora a gente volta a falar disso. Mas dessa vez, a gente vai avaliar a fala da Madalene Laxo. Eu achei genial, eu achei uma coisa ímpar a fala dela. Eu achei que realmente representou muito bem o risco que a democracia corre ao permitir que isso aconteça. E os intelectuais de plantão e os historiadores de plantão, que muito me assusta não falarem nada do tamanho a preocupação em se manter na bolha lulopetista, agora na nova modernidade, na nova ordem do Brasil, mantém como se isso fosse algo só vexatório, só engraçado, mas não é. Sabe, em qualquer regime democrático, as leis, as regras definem a questão da sucessão. Somente em regimes autoritários, como por exemplo a Coreia do Norte, é que é possível uma pessoa, se houver o prazer na sua escolha, dizer quem será o seu representante caso ele não possa estar atuando. Não é a casa da mãe Joana. Não é. É um lugar onde tem o presidente da república, com o presidente foi eleito um vice, depois do vice, se o vice não puder assumir, tem o presidente da Câmara, do Senado e ainda por fim o do STF. Tem regras e essas regras são muito bem definidas, naquele papelzinho que muita gente ignora, mas que ainda é a Constituição feita em 1988 pelo Constituinte. Por isso que eu vou fazer essa análise com você. Essa ida da Janja ao Rio Grande do Sul, como se fosse o presidente, é um risco à democracia. É ignorar o Alckmin, é ignorar o Lira, é ignorar o Pacheco, é ignorar o próprio STF, é ignorar a Constituição e é ignorar com toda certeza também a população, o povo, o eleitor. Dá uma olhada no que ela fala, que eu achei muito, muito interessante mesmo. Ouça só. O Congresso já se posicionou, já chamou a Janja lá para explicar por que ela está lá. Isso é um dos precedentes mais perigosos que a gente já viu abrir na democracia. O mais importante aqui é a questão da linha sucessória. Se tiver o Lula impedido por doença ou viagem, é o vice-presidente. Se o vice-presidente está viajando também, é o da Câmara. Ah, o da Câmara está doente, então é o do Senado. Ah, o do Senado tomou um tombo, então é o do STF. E essa linha sucessória é uma coisa que existe nas repúblicas democráticas. Ela existe também nas monarquias. Se o cara que está no poder pode decidir, a hora que ele quiser mudar a linha sucessória, ele pode decidir enfiar qualquer um lá. Essa viagem da Janja, ela não é problemática pelo ridículo, a cafonalha e tudo mais. Ela é problemática pelo precedente que foi criado. Faz bem o Congresso em chamar para explicar. Agora que o Lula botou a Janja de vice, o Alckmin virou primeira-dama. Este precedente que foi aberto é uma coisa que nunca se viu. Na ditadura militar não teve isso. Do presidente, do nada, fala assim, não, quem vai me representar não é ninguém da linha sucessória. É o fulano X que eu estou pondo ali. E por que isso é perigoso? Também. Por que a primeira-dama não pode estar no meio das coisas, não pode estar em nada oficial? Porque ela não é parte do governo. Quando você é parte do governo, você tem a obrigação... A vida do civil, da Janja, da gente, funciona assim. Você pode fazer tudo que a lei não te proíba. O funcionário público só pode fazer o que a lei manda. Você percebe como alguém que pode fazer tudo que a lei não proíbe, não pode estar transitando num ambiente em que só é lícito fazer o que a lei te manda? Porque ele não tem as mesmas obrigações com aquilo. Ele não recebe, mas ele também não tem a mesma obrigação. Você não pode cobrar o cara. E não estou cobrando nem entregar o serviço, cobrar não vazar a informação, por exemplo. Você não pode. Então, esse é o problema que está ali. Achei estranho, ninguém no judiciário fala nada. Mas parabéns na Câmara a quem chamou para explicar. Porque tem que dar um ponto final nisso aí, né? Ela citou isso aí porque a Câmara dos Deputados mandou convocar os ministros do Lula para explicarem a atuação da Janja e por que ela está fazendo isso. O judiciário se omitiu, não falou nada. E, efetivamente, isso que está acontecendo é uma coisa muito perigosa. Sabe, em um dado momento eu ficava pensando, eu que estudo bastante filosofia, ficava imaginando como que uma ditadura chega naquele estado. Como que a Venezuela chegou onde ela chegou. Como que, sei lá, Cuba chegou onde ela está. Como que isso vai acontecendo. E aí eu percebo que a passividade é um dos maiores erros que existem. É começar a observar de forma passiva erros. E aí eu não estou falando do povo só. Eu estou falando das instituições. Eu estou falando do SDF. Eu estou falando do Congresso Nacional. Eu estou falando do Ministério Público. Eu estou falando do Tribunal de Contas. Eu estou falando dos órgãos que têm obrigação por zelar pelas normas e pelas leis e ficam calados. E o povo está preocupado demais em se manter, em viver, em ter comida para se preocupar com isso. Uns poucos se preocupam em conhecer a política um pouco mais. Mas no final das contas, a grande maioria não sabe, não entende como a política funciona. Pois é. É perigoso até por ter mais. Tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Tá bom? Abraço.